Galera, quem disse que acabou? Acabou nada, tem muito mais onda, tem muito mais vídeo aí pela frente, o mar tá sensacional, altas ondas, período de 18 segundos, é isso mesmo que você ouviu, hoje o Surf Guru tava marcando período de 18 segundos, e o resultado é isso gente, quintal bombando, on fire, altas ondas, ensaio tava mágico, foi uma festa galera, banquete, todo mundo, foi a loucura hoje, o dia inteiro dando onda, nem na hora do jogo do Flamengo parou de dar onda, é isso aí galera, olha, vou ficando por aqui, fica até o final do vídeo, dá o like, se inscreve aí no canal, compartilha com a galera, qualquer coisa deixa nos comentários, valeu, um forte abraço a todos, uma ótima semana, valeu, boas ondas, aloha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. 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 Tchau.